Já vai. Então, bom dia, sexto ano. A gente está aqui começando essa aulinha sobre o Natal para a nossa última avaliação. Então, a gente vai aprender um pouco sobre a introdução do que é o Natal de fato, né? Alguns símbolos natalinos, as religiões que estão diretamente envolvidas, a importância social e a importância econômica dessa festa, né? Para a gente, né? Para a economia como um todo. Vamos lá. O que é o Natal, gente? Gente, o Natal, para os cristãos, né? É a data que a gente comemora o aniversário de Jesus. Então, a Igreja Católica realiza missas, a evangélica faz cultos especiais, né? Ele nasceu nesse mesmo, mas o dia ninguém sabe mais ou menos. Não, ele não nasceu em dezembro. Na verdade, ninguém tem a menor ideia. Pode ter nascido, né? Ninguém tem a menor ideia de quando Jesus nasceu. Não há documentos históricos, não há menção na Bíblia, não há absolutamente nada que dê uma pista de quando Jesus Cristo nasceu, né? Nem fenômenos climáticos que ajudem. Quando eu era mais nova, eu estudava teologia, então eu sempre tive essa curiosidade. E aí eu achei algumas pistas, mas nada muito direto, né? Que dizia que era no começo do ano, pelo que se entendia mais ou menos, mas não era nada comprovado. Não tinha uma coisa que fizesse a gente ter certeza, né? Tipo, às vezes a Bíblia dá pistas, como a Páscoa, ou estava chovendo, ou estava verão, ou era época de colheita e tal. Aí a gente consegue desenvolver o mês mais ou menos por isso. Mas quando se trata do nascimento de Jesus, não tem nenhuma pista. Nenhuma pista. Professora, eu tenho que dar, professora, meu humilde parabéns pelos slides. Viu, tá lindo. Gostou. Principalmente do Papai Noel. Foi, foi. É, os de vocês não piscam porque vai em PDF, né? Mas esses aqui piscam, ó. Como vocês estão vendo, minha casinha iluminada. De Gombel, de Gombel. Quero ter uma casa assim, bem discreta, com poucas luzes assim, né? O jardim quase não tem lâmpada. Minha conta de luz, aí vim mil reais no Natal, na minha casa. Ai, neve. Talvez neve, quem sabe? Se for uma neve que não prejudica o meu ambiente, quem sabe o que não colocamos, né? Oi. É muito legal. Eu vou falar com o meu contato todinho de LED. Aí vai ficar tudo vermelho, simularizar o Natal. Façam stories, postem muito, porque eu amo ver decoração de Natal. Por favor, não economizem. Postem suas roupas de Natal, tá? Vermelha, branca lá. Todo mundo super gato postando foto no Instagram, pra que eu veja. Você te contava, professora? Eu não estudei, não foi do Natal, né? Eu não fui buscar a tomada Mônica, né? Pronto, fiquei totalmente viciada via a via a noite inteira, professora. E pra achitar, até chorei de emoção. Eu assisti também, há muito tempo. Quando saiu, saiu na Globo, no começo. Eu assisti também, não vou mentir, né? Gente, eu não sou de falar isso, também eu não sou de dar paz. Só que já tô lá, é chueque, é não sei o quê. Tô lá eu nos especiais de Natal, né? Eu sou a louca do Natal. Então, não se sabe, gente, historicamente, quando foi que o Cristo nasceu, mas a Igreja Católica comemora no dia 25. Não tinha uma data certa. A Igreja Católica, ela comemorava em várias datas do ano, né? O importante é que ela lembrasse. Mas aí, como a religião cristã, ela foi se espalhando, né? Pelo mundo, os povos foram sendo dominados, e aí, quando os povos eram dominados, tinham que seguir a religião do rei. Aí, muitos pagãs, nórdicos, vincas e tal, tiveram que se converter ao cristianismo. Aí, eles tinham uma festa em dezembro, que era uma festa de comemoração à colheita, né? De quando eles colhiam os alimentos. Era uma festa de solstício de inverno, em homenagem ao deus Solis. Ao deus Solis. E aí, os católicos aproveitaram essa festa, que era muito importante pra esses povos, e só mudaram o deus que fazia aniversário, né? Ou que era homenageado. Homenageado. Tiraram a figura desse deus pagão, e colocaram o Cristo. Então, essa festa ficou em homenagem a Jesus Cristo, e isso aconteceu ainda no século IX, né? A escolha da data no dia 25, tá certo? Não é porque Jesus nasceu em dezembro, não é por nada de capitalismo e tal, não. A escolha da data foi puramente pra aproveitar uma festa dos pagãos, tá certo? Quando eu falo pagão... Fala na cara do deus Solis. Quando eu falo pagão, eu tô falando de toda religião que não é cristã, nem judia, tá certo? Aí são as religiões vikings e tal. Toda religião que é normalmente politeísta. A nossa é monoteísta, né? Só temos um deus. Eles têm vários deuses, então fica complicado pra mim tá falando o nome de todos os deuses ou os nomes das religiões, até porque eu desconheço. É tudo falso, tudo falso. Isso não convém falar numa aula de ética. Essa é a nossa opinião, né? Pra nós que somos cristãos, pra eles são verdadeiros. A gente não tem lugar de fala na religião dos outros, tá certo? A gente também não gosta, porque eles dizem isso com o nosso deus também. A gente não fica nem um pouco feliz. Inclusive várias guerras aconteceram por causa disso lá há muito tempo atrás. Eles chamavam o deus cristão de um falso deus também, tá? Mas hoje a gente decidiu que ninguém fala da religião de ninguém, né? É, professora, se a gente não quer guerra, a gente não faz guerra. Tá certo. Aí a gente tem que ter um pouquinho de respeito, mas entender de onde veio, tá certo? Eita, que dor no meu ombro. Aí, enfim, era homenagem a um deus pagão, e aí virou homenagem ao deus cristão, tá certo? Todos hoje são convertidos. Agora vamos falar um pouquinho sobre... Então, vocês entenderam, né, gente? O porquê da escolha da data do dia 25 foi o aproveitamento de uma festa dos povos antigos. Papai Noel! Lá vem ele, com o Papai Noel. Ah, os símbolos natalinhos. Eu fiquei muito impressionada com alguns símbolos que eu desconhecia. Tipo, a história de São Nicolau eu já conhecia. Conhecia a do presépio, a do presente, a da estrela. Mas a da árvore de Natal, a da guirlanda de Natal, eu não conhecia. A árvore, ela tem um formato de triângulo, né? Então, pra religião cristã, ela como símbolo natalino representa a trindade santa. O que é a trindade santa, gente? É, não é tipo pai, filho, filho de santa? Muito bem. No sétimo ano quase que não responde. Eu quase empartei. A trindade santa, Santíssima Trindade, ou trindade, né? Depende muito do meio. Tipo, na religião protestante, a gente chama só trindade. Eu acho que na católica é Santíssima Trindade. E na evangélica é Trindade Santa. Uma coisa assim. Mas trindade. A gente considera como sendo os três, né? As três figuras que compreendem um Deus. Porque pai, filho e Espírito Santo são uma pessoa só, né? Jesus é a parte humana, Deus é o Deus e o Espírito Santo é o Espírito. Tá? Então, a árvore de Natal, ela é um dos símbolos mais populares. Porém, né? Ela significa aí uma homenagem, uma referência à trindade. Sendo que Jesus está na ponta com a estrela, né? A estrela sempre representará Jesus. Deixa eu ver o bate-papo que está fervendo aqui. Quando descer... Estrela de Belém. La estrela de Belém. A hora do Papai Noel brilhar. É forma da minha casa. O Papai Noel, na verdade, né, gente? Gente, quando eu era criança, eu achava que ele morava nos Estados Unidos. E não vinha entregar meu presente. Não, é Polo Norte, é Polo Norte. Eu também, eu também, eu também. Porque ela é o único lugar que tem nevão. É, mas eu achava que ele morava nos Estados Unidos. Porque lá nevava. Então, pra mim, quando eu era criança, os Estados Unidos era no Polo Norte. Criança, assim, porém. Eu ia ter que pagar impostos, né? Eu tinha aula de geográfico. Aos seis, aí eu descobri que não existia, né? E eu fiquei com muita raiva. Fiquei de saco cheio. Ô, professora, bichinho, professora. Eu tenho que pagar impostos, professora. Professora. Estresse. Eu tenho noção de como eu gostava. Eu fiquei, eu acho que foi... Não, foi com o meu pai. O meu pai me falou. Acho que eu fiquei, é... Um dia sem falar com ele. Só com a minha mãe. Com raiva do papai, porque ele contou. Um diazinho comigo, o Natal passado. Professor, eu acho tão interessante como os Estados Unidos levam a sério o Natal. Eles são bem obcecados, né? Os Estados Unidos são... É pra ser obcecado mesmo. São mais obcecado. São mais obcecado do que tem no Halloween. O Natal mais lindo do mundo, né? Eles têm na Times Square, uma rua importante em Nova York. Tem uma bola de Natal secante. É muito enfeitado. Tudo enfeitado. Então, eles levam muito a sério. É muito importante. A maioria da população é cristã. Eles levam mais a sério o Natal do que o Halloween. É. E olha que eles amam o Halloween. Mas o Natal... É. É pra ser iniciado o Natal mesmo, né, professor? Eita, agora. E a gente meio que copia um pouco dos estilos deles, né? A gente bota muita coisa na nossa casa que tem mais a ver com a decoração deles. Tipo, Papai Noel, roupa de neve, né? Tem nada a ver aqui com a América do Sul, calor. O nosso Papai Noel faria mais sentido de calça jeans, camiseta, né? Não vai ser essa... Nem calça jeans, calça jeans. É. É. Vim trazer o presente de moto, né? Que é mais rápido do que ficar jogando pela chaminé dos outros. A gente não lembra, né? Que é jogando pela glareira, porque aqui faz calor. Nós não temos chaminé. Então, professora, depois do que meu pai contou, eu achava que todo Papai Noel que tinha no Brasil era imposto. Eu dizia, esse não é verdadeiro. Eu também. Eu fiquei essa pessoa chata. É do Paraguai. Pra todo mundo. Pra todo mundo. Pra todo mundo. Estraguei o Papai Noel de vários colegas meus. Fiquei chata. Eu fui contra... A barba é falsa. Esse homem aí é contratado pela loja. Tem que escolher uma idade certa pra contar. Galera, galera. A gente tem que adiantar. Eu sei que vocês gostam muito de participar, mas a gente vai ter que segurar um pouquinho antes que a aula termine. Tem que ter uma idade certa pra revelar certas coisas, né? Tem alguém com o áudio ligado. Ô, professora, eu pergunto pra senhora. Qual o nome daquele coisinha que você falou que ia dar o Natal e o outro? É o... É aquele lá que simboliza, né, professora? A coroa de espírito que a gente usava, né? É isso mesmo. Ele leu o texto da apresentação. É, espolha, espolha, espolha. Eu leio ontem. É de espolha. Ô, Rian, e fala aí, é que é tipo da espolha. Aí eles colocam frutinhas vermelhas. É que é tipo da espolha. É o sangue de Jesus. É que é tipo da espolha. Isso. Galera, eu vou pedir um pouquinho de silêncio. É que é tipo da espolha. Sexto ano. Porque a gente tá com muito slide ainda e pouco tempo. Então, a gente tem que prestar atenção. Eu vou abrir pras perguntas, tá certo? E vocês vão participando. Mas agora a gente tem que dar uma corrida. Ai, meu nariz tá coçando. Eu tô sentindo um cheiro de queimada aqui. Tô preocupada do seu computador. Vamos lá. O Papai Noel, o São Nicolau, na verdade, é um bispo da igreja católica, né? Então, é um santo. E o capitalismo queria usar ele porque esse santo, ele doava presentes e comida para os pobres. Então, essa era a carga dele. E aí o capitalismo queria se aproveitar. E ele tinha a barbinha branca? Tinha. E o manto vermelho, né? Era europeu. São Nicolau. Ô, ô, ô. Aí, né? Queriam usar essa ideia, né? Pra incentivar as pessoas a presentear a margem e tal. Então, queriam usar a história de São Nicolau. Só que não seria aceita, né, gente, por uma série de religiões que não admitem santos dentro de casa. Por exemplo, a religião cristã evangélica e a cristã protestante não gostam de santos. Não é que não gostam, né? Eles não consideram santos como figuras aceitáveis por conta lá da doutrina, dos mandamentos e tal. Então, eles não têm imagens de escultura. Porém, né? Quando modificaram São Nicolau, mudaram a roupa, o estilo, o nome que passou de São Nicolau pra Papai Noel, que não tem nada a ver com São Nicolau. E fala nisso, né? Porque o seu nome do Papai Noel é Nicolau? É Nicolau, né? Hoje, você vai em qualquer caso, de qualquer religião, e é muito fácil você achar um Papai Noel. Essa pessoa pode ser evangélica, católica, até... Papai Noel, Nicolau do... E ainda vai ter o Papai Noel. A maioria das pessoas, inclusive os evangélicos, não sabem que é um santo da igreja católica. Talvez, se soubessem, não aceitariam. Eu nem sabia que era. Mas aqui em casa a gente é evangélico. Eu já sabia. Não tem problema. Minha irmã tem também lá na escola. Ô, professora. É um gigante. Não tem problema. Oi. A senhora já assistiu o filme São Nicolau? Que, na verdade, o nome é Klaus. Ah, sim. Assisti o começo, mas depois eu desisti porque era muito grande. Estrela de Belém. Eu nem lembro quantos eram as horas. É a história de... Mas é muito bom a história. É uma história importante, inclusive, para vocês conhecerem um pouquinho da lente. Eu te mostrei a história de carteiro, né? Ô, professora, é engraçado, né, professora? O que pode dar a briga das duas famílias. Isso. Galera, você tem que falar um de cada vez. A Letícia ainda estava falando e o Rian sempre fala junto. Rian, calma. Mas as histórias... O Natal tem muita história escondida, né? É um feriado cheio de lendas. É por isso que ele é tão divertido. E tem. Também muitas pessoas inventam, né? Algumas têm. É muita coisa. É que nem o coelhinho da Páscoa. A Páscoa também é coelhinho da Páscoa. Não tem nada a ver com o real significado, né? Da Páscoa. Também tem mais a ver com o real significado da Páscoa. É, professora. Eu vi esse filme também de Vona Mônica. Eu descobri muitos coisas. Ele nem bota o... Né? É por causa que o coelho se reproduz rápido e o ovo simboliza o renascimento. Tomar a vida. Isso, isso. Vamos lá. Terceiro símbolo é a estrela de Belém. A estrela guia, né? Simboliza Jesus. É a estrela que fica no topo da árvore de Natal. Ela que guiou... Isso, a estrela que guiou, né? Isso. Os três reis magos até onde Jesus estava. A manjedoura. Exatamente. E pra humanidade, né? Cristo é a estrela guia. Falando em três reis magos, já vamos para o quarto símbolo, que são os presentes, né? A tradição dos presentes, ela vem desse ato dos três reis magos. E presentear entre os dois quando nasceu. Nós também temos esse ato, né? As nossas mães, quando vão ver os bebezinhos, elas sempre levam uma lembrancinha pra o bebê. Então, vem daí, né? Os presentes de Natal também. O que é mirra? Mirra é uma planta muito perfumada. Ela é utilizada pra fazer óleos. Ah, tá. Perfume. Então, eles deram sua matéria espiritual. Porque a Leão tem mais, ela não sabia o que era mirra. Eu entrei a dúvida hoje. É uma planta que serve pra perfume, tá certo? Os melhores perfumes da época eram... A professora achava que era esfirra. De algum jeito, ela achava que era esfirra. E era uma coisa de comer. Comer, pelo amor de Deus. Esse meu sexto ano. Então, vamos lá. Então, gente, além do símbolo 4, dos presentes, lembrarem esse ato dos três reis magos terem levado lá pra Jesus, ouro, incenso e mirra, também o próprio Jesus é um presente pra humanidade, tá certo? Antes de Jesus nascer, só eram salvos, só iriam pra o céu, como diz a história, os judeus, né? Os israelitas, o povo de Israel. Nós, que não somos judeus, que vivíamos nas outras partes do mundo, não teríamos salvação. Então, através da figura de Jesus indo aqui na Terra... Que injustiça! É, a gente acha injusto, olha, mas tá falando de injustiça com Deus. Ele mandou o filho dele, então quem acreditasse em Jesus ganharia a salvação, né? Quem crê e foi batizado será salvo. Então, Jesus é o grande presente que Deus deu pra nós. A salvação na pessoa dele. Então, a partir do momento que a humanidade já recebeu, né? Se doou por nós, se sacrificou, e graças a ele, nós temos a salvação, a oportunidade de conhecer a Deus, tá certo? Quando antes, até pros próprios judeus falarem com Deus, precisava de um sacerdote, né? Um monte de sacrifício pelo sacerdote, pela família do sacerdote, pra que o sacerdote falasse com Deus. E depois vinha a dizer ao povo que Deus falou. E depois de Jesus, nós ganhamos a liberdade de falar diretamente com Deus. Então, não existem mais intercessores. A gente pode orar e se comunicar diretamente com Deus e sermos ouvindo. E o sacerdote realmente se comunicava? Sim, aconteciam muitas coisas estranhas, né? Tem relatos históricos, né? Se o sacerdote tivesse em pecado, por exemplo, ele morria. Ele era queimado dentro do templo, onde ele ficava. Tem várias histórias aí, quando vocês forem mais velhos e quiserem pesquisar... Professora, quando é que a senhora vai... Eu acredito plenamente. Tem aí, várias histórias de... As roupas de sacerdote tinham sinos pras pessoas puxarem ele, caso ele morresse ali. Porque se entrasse... Vou abrir pras perguntas já, já. Se ele entrasse em pecado, ele poderia ser queimado, porque era um lugar sagrado. Mas, graças a Jesus, a gente pode falar, apesar de sermos pecadores e tal, a gente conversa com Deus a hora que a gente sente necessidade. Tá certo? Alguém falou aqui. Prof, eu assisti um filme de Natal, o nome é Gritch. Muito bom. Eu já assisti. Eu já assisti, não. Eu vi o comercial. É um de um cara verde, né? É isso. Eu assisti. Ah! Eu não lembro. Eu não assisti, mas eu vejo o comercial. Eu já assisti o filme. Cristo também é um dos presentes, tá certo? Ligados aí ao sítio. Ele é o único do povo dele que é verde, porque ele se pinça. Ele passa o spray pra ficar verde. Ele colocou um shampoo que era verde, e aí todo mundo... Acho que foi feio. Vamos aqui. Foco, foco. Já tá perto de tocar. Faltam 11 minutos. Temos o presépio, né? Que, às vezes, gente, na decoração de Natal, a única coisa que tem sobre Jesus, o aniversariante, é só o presépio. E tem casa que nem o presépio coloca. Gente, por favor, cresçam. E o presépio é... As pessoas esquecem. Esquecem. Lembrem sempre aos pais de vocês quem é a figura mais importante do Natal. Então, na hora de vocês, quando a mãe estiver decorando a árvore, sempre lembrem de colocar um enfeite, a estrela que nunca pode faltar, né? E algum enfeite que lembre do aniversariante, né? O Natal não é Papai Noel, é Jesus. Então, o presépio, a gente tem a figura de José, Maria e Jesus. Vai ter Papai Noel. Que é uma família, né? O Natal, na verdade, é o aniversário de Jesus e é uma festa de família. Tá certo? Então, tem esses dois significados importantes. É uma festa que a gente se une muito. Fica bem bonito. Ô, professora, eu amo o Natal, por favor. Ô, professora. Ô, professora, eu só amo o Natal, só porque a família fica reunida. Eu também. Eu sempre fico esperando o ano todo pra ver o gostei. Ô, professora, eu só fico esperando o panetone. Por que vocês amam o panetone, gente? O panetone com refrigerante. Eu amo aquelas comidas de Natal. Prango assado. Escondidinho, sobremesa, pavê. Eu gosto de chocotone. Chocotone, aí sim. Bora, vocês estão agitados, né? Chocotone e panetone é a mesma coisa, só que chocotone, chocolate, panetone de frutas. O que foi, o que foi, o que foi, Emmanuel? Silêncio, vão aqui, a Manoel, senão ele não vai aguentar, ele não vai saber de ver. Oi, Manoel. Sim, a minha avó, a minha avó tataravó, fez 104 anos ontem. Eu vi as fotos. 103 ou foi 104, não me lembro, mas olha, mais de 100 anos. Gente, quero essa genética, viu? Se a minha avó tivesse viva, a minha avó ia ter 114, eu acho, era 103. A minha bisavó tivesse viva, ela ia ter 70. Minha avó é muito jovem, perto de vocês. Se minha avó tivesse viva, teria 100. Vamos lá. A minha tivesse viva, professora, você já sabe que é muito melhor. Professor, professora. Galera, faltam alguns minutos só pra encerrar a aula, por favor, foco. As guirlandas, peraí, João, acho que é o João que tá falando, né? Segura até eu terminar os símbolos, aí eu abro. As guirlandas, elas representam a coroa de Cristo, tá certo? A parte de verde é a coroa do mato, porque a coroa era feita de ervas, né? E a parte vermelha representa o sangue de Jesus, tá certo? Não é uma coroa de espinho? É, uma coroa de espinhos, exatamente. Mas ela vai ficar mais bonito, meu filho. É, porque na verdade Jesus é um símbolo de dor. As pessoas colocam a guirlanda na casa como um símbolo de uma casa cristã, né? Que acredita em Cristo e que está protegida pelo amor de Deus, né? E como um símbolo de Deus. Isso. Vocês lembram da história de Moisés, os 10 mandamentos? Vocês lembram? Sim, sim. E ou pelo deserto? Isso. Uma das pragas que Deus mandou para o povo do Egito, se o faraó não libertasse os hebreus, era a morte do primogênito. Então, se o faraó não aceitasse, Deus liberava a morte do primogênito. Então, a única forma do anjo saber quais eram as casas dos judeus e quais eram as casas dos egípcios eram com marcações. Então, eles sacrificaram o cordeiro. Eles meio que pintavam com vermelho. Exatamente. Eles pintavam com sangue. Não, era sangue de cordeiro. O sangue do cordeiro vermelho. E pintavam uma fendazinha na porta para o anjo não atacar aquela casa. Não levar o filho daquela casa. E essa iguana... Eu não sabia mesmo que é a família real. Isso. Professora, antigamente, eu tinha muito medo disso. O vermelho aqui representa o sangue... Eu não era primogênita e eu não fiquei mais com medo. Ainda bem. O sangue de Cristo representa isso, tá certo? É o sangue do cordeiro. Caralho, porque eu não sou filho único. Então, muitas casas usam. Aqui no Brasil não é uma tradição muito usada, mas ano que vem eu vou fazer, porque eu não conhecia o significado e agora que eu conheço eu quero um. Mas ainda tem uma. Eu já achava muito bonito e agora, além de achar muito bonito, eu quero uma, porque o significado é muito bonito. Demostra uma casa marcada por Cristo, né? Então, é um significado bem, bem legal. Eu gostei. Na minha casa, a gente nunca decora no Natal. Pra mim, é só a casa deixar normal, porque depois vai ter que virar mesmo. Mas eu gosto. Eu amo pisca-pisca. Desde criança, eu criei assim em Garanhuns. Aqui em Alapiraca, não é costume. Mas em Pernambuco, é o galera viciado. Garanhuns, você tem que andar de óculos escuros à noite, de tanta lâmpada que tem, né? Tem até... Antes tinha mais em Alapiraca. Agora não tem tanta. Pra lá pra ver. Lá a gente começou a decorar em outubro. Aqui o povo só bota em dezembro mesmo. Essa daqui é muito lenta. Não, em novembro. Começa em novembro. Aí, professora, tipo, de colocar o sangue no carneiro, né? E tal, né? Aí eu lembrei que eu não sou primogênito, porque eu tenho uma irmã mais velha, parte de pai, então eu estou livre. Mas as pragas eram só pro Egito. Vocês não são egípcios. Vocês são americanos. Não sei, né? Foi só naquele momento. Nenhum primogênito do Egito morre hoje, assim, por isso, né? Se liguem. Tem que... O Egito liga na África. Culpa do faraó que não obedeceu a voz de Deus, né? Ele se botou, achava que os deuses dele ali iam dar conta, né? Quem morreu, morreu. Quem não morre, não morre mais. Por último, a gente tem a ceia, tá? Gente, a ceia também é uma tradição lá dos pagões. Eles não colhiam, né? Eu também só gosto, professora, que tem um peru. É. Eu não gosto muito de peru, mas eu prefiro uma galinha assada. Eu nunca tive uma ceia de Natal. Como é que é uma ceia de Natal? É um jantar. Na véspera de Natal. Muito tarde. Quando a gente já está desmaiando de fome, meia-noite. Com muitas comidas gostosas. Aí a gente bota piruta, a gente bota panetonta, a gente bota o que quiser. Bota o que quiser. Um ano forçado, pronto. Cinco quilos de gordura. Eu boto uma galinha assada, né? Arroz com paço, essas coisas. Então, a ceia, gente, era uma tradição lá dos pagões. Porque não era uma festa de colheita, então tinha comida sobrando. Então, eles chamavam os familiares, os amigos e faziam um jantazão. Pode ser, professora. Ou eu vou pra academia, ou não. Minha avó leva muito a sério, professora. Tem que levar. Hoje de Natal. Relímpos envolvidos, gente. Não. São as religiões pagãs. Gente. Não tem as cristãs. Ai, meu Deus, gente. Segura aí, vamos terminar. As religiões pagãs, nós temos as cristãs, né? Evangelicos, protestantes e espíritas. E temos as pagãs, né? Que também comemoram no Natal, mas não comemoram o nascimento de Cristo, né? Eles comemoram, festejam a outros deuses, mas também nessa data. É. Certo? Comemora só pra comer mesmo. É, só pra comer mesmo. Não é festa no fim. Felipe. Festa no fim do ano. Qual o motivo dessa data ter sido escolhida, né? Então, eles queriam aproveitar aquela data, né? Era uma festa maravilhosa e a igreja achou que Jesus merecia aquela festa incrível. Então, ficou mundial, né? No mundo todo, se comemora no mesmo dia. Olha, foi no século IX, né? O Papa que decidiu isso. Foi o Papa Július, né? Na tentativa de unir a festa pagã, a festa cristã, pra que os pagãs fossem cada vez se acostumando mais à religião cristã, tá certo? Ao aniversário do Cristo. Não há data de verdade. A gente não conhece a data em que Jesus nasceu, tá certo? É por isso que... Mas tem muita gente trabalhando nisso, eu acredito que... Os pagãs são os pagãs dos gregos, né? Isso. Em algum momento vão conseguir descobrir, vão achar alguma pista. Eu acredito que foi no ano 1, né? É, só que a gente tem que saber a data, o mês, né? Porque os pagãs são os pagãs dos dias deles. É. A gente quer saber mais ou menos o mês que ele nasceu. Então, estão vendo aí se acham as pistas com documentos antigos. O mês já tá bom. Pra mim, só saber o mês já tá bom, já. É. Só um mês já estaria bom, verdade. A maioria do mês, tá de boa. A importância social é como todos vocês falaram. Acho que era o Michel que tava falando, o João falou. É uma festa muito familiar. Aí ele fala assim, minha avó dá muita importância, né? E se preocupam demais em fazer um jantar, em convidar todos os filhos. Às vezes, em família de São Paulo, né? Ou a gente viaja pra lá, pra os outros estados. Eu tô falando em São Paulo, professor. Pra ficar com os tios que moram longe. Então, a gente conhece. Eu não viajo, não, pra longe, não. Eu fico aqui na minha casa. Eu viajava, né? Quando eu morava em Pernambuco, eu vinha pra cá, pra Lagoas, né? Já fui também pra Sergipe, pra casa da minha tia. Hoje, eles vêm pra cá, né? Pra Arapiraca, porque a maioria da família tá aqui. Então, a gente se une, né? Essa questão social aí, né, professora? Isso é uma coisa ruim? Não. Importância social é positiva, né? É o momento que a família se confraterniza. Muita gente só vê a família nessa data. Porque não tem tempo, não tem condições financeiras. Então, no Natal, consegue. É uma data que faz muito fecura. Já falou, né? Eu gosto muito porque eu fico com a minha família. Às vezes, você vê aquele seu primo favorito, que você só vê no Natal. E assim vai. Importância econômica. É, né? Ruim é que estamos no coronavírus, né? Não pode ficar muito junto. É. A importância econômica. O alto volume de compras no período de Natal se dá devido à própria tradição de presentear, né? E também há o fato de, no Natal, a gente ganhar um excedente dos salários, né? O chamado décimo terceiro. Então, as pessoas usam o décimo terceiro para gastar mais no Natal. Algumas pessoas acham ruim. Dizem, ah, o pessoal transforma a data do Natal com o aniversário de Jesus em uma data de compra, de consumismo e tal. Tudo bem. Não é mentira. Só que gastar todo esse dinheiro para comemorar o nosso mito dele, vale todo o dinheiro. Isso. De fato, gasta-se com roupa, com alimentação, com decoração, com viagem. Só que, quando se gasta muito, se gera a necessidade de ter mais vendedores, né? Se precisa ser de mais vendedores, gera mais emprego. Se tem mais emprego, muitas famílias carentes são beneficiadas. Então, a gente, gastando no Natal, tem um lado ruim de fazer as dívidas. A gente tem que gastar com sabedoria, claro. Mas o cara se sabe. Quando a gente compra... Porque no dezembro todo o dinheiro vai se embora e no janeiro não tem mais nada. É. Mas quando a gente compra, a gente faz a economia girar e outras pessoas ganham possibilidades, né? Muitas famílias carentes que passaram o ano todo com dificuldade. E no Natal, os pais trabalham novembro e dezembro. E aí, tem salário para comprar comida, roupa para as crianças. E ter um Natal mais digno. Então, por mais que as pessoas liguem essa data a dinheiro, a gente tem que entender que tem um lado positivo até dessas dívidas que a gente faz, tá certo? E os pais de vocês não são loucos. Eles não fazem dívidas se eles não tivessem como pagar, né? Tem o décimo terceiro e eles usam para o bem-estar da família. Porque seres humanos também precisam de lazer. Seres humanos também precisam de momentos de felicidade, tá certo? Você tem que entender que tá gastando por o bem, não tá gastando com a farra, né? Tá gastando com a família, né? Com roupa, com sapato para os filhos, com a festa para alimentar a família. Décimo terceiro é um excedente de que o funcionário tem todo mês. Esse excedente, ele vai se acumulando. É o salário. Dos dias trabalhados. Ele acaba gerando mais um salário. A gente não tem doze meses no ano, então a gente ganha doze salários. Mas em dezembro a gente ganha mais um. Então a gente chama ele de décimo terceiro salário. Que é a soma dos dias excedentes. Então, ó, fiquei tão feliz. A primeira vez que eu ganhei décimo terceiro foi quando eu comecei a trabalhar na Ana. Nos meus outros empregos eu não ganhava. Então eu nem sabia que eu ia ganhar quando eu trabalhava na escola. E quando o Carlos fez o pagamento que eu vi. Ai, que felicidade. Eu nem esperava. Ai, fui muito feliz. Eu já era velha, com 25 anos. É a primeira vez. Eu trabalhei desde os 14. Que de peixinho. Eu trabalho desde os 14. E a primeira vez que eu ganhei décimo terceiro foi aos 25. Quando eu trabalhei o meu primeiro ano como professora, né? Então eu fiquei muito feliz. Foi um dos melhores natais. Peixinho, onça e outros animais. Feliz aberto. Ai, meu Deus. Por que é que eu vou comprar com esse dinheiro? Eu guardei, mas no meio do ano eu já tinha gastado tudo. Eu fui gastando devagarzinho, né? Não gastei todo em dezembro. Eu fui gastando devagarzinho ao longo do ano. Mas foi muita felicidade. Eu tento guardar no final do ano, mas quase nunca dá certo. Ah, claro que teve a comida, né? A primeira coisa que eu faço quando eu recebo salário é comprar um lanche. Até hoje. É a minha tradição. Eu vou gasto com um lanche. Um hambúrguerzinho, né? Mas com salada, né? É porque o resto do mês eu fico fazendo regime, né? Então eu fico o primeiro salário que eu tenho a partir do lanche. Eu fico o primeiro salário que eu tenho a partir da hora. Terminamos aqui. Oi, a aula tá acabando. Os minutos falem. Vocês têm três minutos eu vou dar aqui. É rapidão. Essa é a sua alimentação. É rapidão. Quando a gente come um hambúrguer com salada, né? Eu prefiro mil vezes no suco. Porque pelo menos já é uma diminuidinha de minuizou. De coisa de besteira, né? Não é refrigerante. Eu prefiro um hambúrguer, sinceramente. Eu prefiro. O que eu comi, engorda e depois emagrece. Ela deu o erro da vida. É. Essa é a Maria Letícia. A Letícia é uma onda, viu? Eu gosto muito de pizza. Né? Pizzazinha. Maravilhosa. Que é a minha favorita. Eu comi ontem um hambúrguer. Professora, eu sabia que tem uma pizza que vem com bastante frita em cima? Rapaz, é tão bom. Que perdição. Me diz que pizza é essa agora. Eu gosto de pizza de bacon. Sou viciada em bacon. Por quê? Por favor. A aula de matemática de bacon. Misericórdia, é muito difícil esse áudio que tá ruim. Tá bem baixo o áudio dele. Eu não tô conseguindo ouvir. Deixa eu ver aqui no chão. Tá baixo? Tá alto? Meu Deus do céu. Peraí, silêncio pra eu ver se eu consigo falar com ele. Oi, mamãe. A aula de matemática de começou. Oh, meu Deus do céu. Minha família come tanto de abacaxi. Por favor, me diz que pizza é que vem com batatinha. Por favor, eu preciso dela pra minha vida. Eu vou falar nos ingredientes. São vários sabores. Eu esqueci. Eu sei também, mas eu não me lembro. Galera, eu acho que era lopizza. Eu acho que era lopizza. Isso aí. Vou ter que encerrar, que já são 11h35, tá certo? Vou mandar os slides de novo pra vocês. Beijo, gente. Até amanhã. Passa a prova com calma, tá certo? Com vontade de comer batatinha.